Hoje então encerramos a nossa gincana que começou durante o final do mês passado de recolhimento de material reciclável na cidade é uma campanha em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente a Secretaria da Saúde e a Educação a gente traz essa conscientização porque a escola ela trabalha isso a função da escola é formar cidadãos conscientes e o meio ambiente é muito relevante para a nossa vida e formar cidadãos com consciência ambiental é fundamental para o nosso futuro